Meu amigo Júlio César escutou, a Casa Veia já está com a gente, muito em breve a gente vai lá entregar, vamos registrar tudo, portanto muitas pessoas, milhares de pessoas estão aguardando por este momento de ver como é que ficou este lindo trabalho feito por você, Júlio César escutou, em Minas Gerais. Portanto a caixa já está em mãos e muito em breve na TV Cultural Chico Museu, com certeza muita gente aí quer ver a Casa Veia de Patônio, aquele abraço a todos, muito em breve.